Olá, iniciamos agora mais uma edição da Janela Internacional. Janela Internacional é um programa da TV Fundação Perseu Abramo, um programa dedicado às questões mundiais, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores. Esta edição da Janela Internacional está sendo gravada no dia 11 de março, que vem a ser uma segunda-feira, mas você só verá esta edição a partir do dia 13 de março, quarta-feira, 15 horas, Fuso, Brasília. Como em outras edições da Janela Internacional, esta tem duas partes. Na primeira parte eu faço um panorama da situação internacional e na segunda parte a gente vai ter a contribuição do Jean-Jacques Kurliansky, que é da Fundação Jean-Jorré, francesa vinculada ao Partido Socialista. Lembrando que na última edição da Janela Internacional a gente teve o Daniel Sirera, que vem a ser da Fundação Gabriel Peri, que por sua vez é ligada ao Partido Comunista francês. Bom, isto posto, comecemos aqui seguindo uma ordem mais ou menos cronológica de alguns acontecimentos e alguns processos importantes. Começo pelo que ocorreu no dia 5 de março, que é a terça-feira da semana passada. É a chamada superterça-feira, quando ocorrem nos Estados Unidos, ao mesmo tempo, eleições primárias em vários estados. Os resultados da superterça não alteram aquilo que já vem se consolidando. Ou seja, do lado democrata, Joe Biden, do lado republicano, Donald Trump, devem ser os que vão disputar as eleições de novembro, as eleições para a presidência dos Estados Unidos. Vale dizer que, no caso específico do Partido Democrata, cresce o número de participantes das primárias que, ao invés de votar no Biden, votam descomprometidos. Ou seja, eles não estão assumindo o compromisso de, chegando lá na convenção do partido, votar no Biden. Podem agir de outra maneira. Esse crescimento do número de descomprometidos nas primárias democratas tem sido interpretado essencialmente como um protesto contra a política do governo Biden relacionada à Gaza. Vale dizer que o discurso feito pelo presidente Biden no Congresso dos Estados Unidos foi incomodado, digamos assim, por manifestantes contrários ao massacre que está em curso em Gaza. E, também, a chegada dos participantes da entrega do Oscar foi igualmente incomodada pela existência de uma manifestação em favor da Palestina. Então, esse tema da Palestina é um dos temas que está prejudicando, no bom sentido da palavra, o desempenho do Joe Biden nas primárias democratas. Mas isso não altera o fato de que, provavelmente, serão Biden e Trump que disputarão as eleições presidenciais de novembro nos Estados Unidos. Ponto 2, no dia 6 e 7 de março, esteve aqui no Brasil em visita oficial o Pedro Sanches, que é presidente do governo espanhol. Presidente do governo espanhol é equivalente a um primeiro-ministro. Lá é uma monarquia, acreditem ou não. O Pedro Sanches é como se fosse um primeiro-ministro, mas é chamado de presidente. O Pedro Sanches é do Partido Socialista Operário Espanhol. Ele esteve num encontro com o presidente Lula, mas também veio se reunir com o governador Tarcísio Freitas em São Paulo. Há uma série de atividades, discursos, enfim, foi uma visita muito movimentada politicamente. Na questão específica da Palestina, existe uma proximidade importante de opiniões entre o governo brasileiro e o governo espanhol. É importante registrar que o governo espanhol, o outro lado da medalha, é muito criticado por sua postura no tema do Saara. A frente polisário e os que apoiam a independência do Saara, criticam muito a postura do governo Pedro Sanches. Terceiro ponto que eu queria destacar diz respeito à guerra na Ucrânia. No dia 7 de março, o governo russo reafirmou seus alertas contra a interferência cada vez mais aberta e direta da OTAN. E, portanto, temos aí um movimento que, de um lado, é derrota da Ucrânia e, de outro lado, entrada cada vez mais firme da OTAN e dos países europeus no conflito. Ainda no dia 7 de março, vale aqui citar um episódio trágico relacionado à Gaza. Vocês devem lembrar que o Exército de Defesa de Israel atirou brutalmente, de maneira assassina, contra uma grande quantidade de palestinos que estavam ao redor dos chamados caminhões da ajuda humanitária. Mais de 100 mortos, mais de 700 pessoas feridas. Uma violência brutal. Pois bem, isso gerou críticas de muitas partes e os Estados Unidos, se dizendo preocupados com a situação, agora começam a falar em construir um porto, em um acesso marítimo para levar a ajuda humanitária. O que é uma coisa, assim, sem pé nem cabeça, uma vez que a ajuda humanitária já tem um trajeto e basta apenas que Israel não impeça. Basta apenas que Israel deixe que a ajuda humanitária chegue. Ao invés de pressionar o seu aliado, sobre o qual os Estados Unidos têm total controle, os Estados Unidos vêm com essa história do porto. E, entre a história e o porto, os Estados Unidos começaram a lançar ajuda humanitária via aérea. Não só os Estados Unidos, mas outros países também entraram nessa. E uma tragédia sobre uma tragédia. No dia 7 de março, uma parte dessa ajuda humanitária enviada por via aérea foi lançada de um avião. O paraquedas não abriu, o pacote caiu sobre uma casa e matou cinco pessoas e feriu outras dez. Voltando ao tema Biden, no dia 7 de março também, o presidente Joe Biden fez o famoso discurso do Estado da União, ou como as coisas estão. Esse discurso é feito junto ao Congresso dos Estados Unidos. Nós não vamos aqui resumir o discurso, muito longo. Um discurso, evidentemente, atravessado pelos interesses eleitorais do Biden, no confronto com a candidatura Trump. No que diz respeito às questões fundamentais, nenhuma novidade, ou, para ser mais preciso, uma novidade há. Ele começa a admitir que a situação na Palestina é algo grave. Daquela postura inicial, Israel tem o direito de se defender, ele começa a evoluir para a postura Israel tem o direito de se defender, mas está exagerando um pouco. Resumidamente, é essa a postura a respeito do tema no discurso feito pelo Biden. Vale dizer que, repito o que falei antes, esse discurso foi marcado do lado de fora por muitos protestos contra a guerra na Palestina, guerra na qual os Estados Unidos têm responsabilidade direta. Um sexto ponto que eu queria citar aqui é o plano da própria União Europeia de fazer um corredor marítimo humanitário. Naquela linha que eu já comentei que o governo dos Estados Unidos vem pensando em fazer, da mesma forma, a União Europeia vem falando em criar um corredor marítimo humanitário em que embarcações sairiam do Chipre em direção à faixa de Gaza. Vejam que essa lógica tem um claro objetivo propagandístico, essa é uma hipótese. E a outra hipótese é que eles estejam criando as condições para oferecer uma solução para a situação que seria, na verdade, declarar a região sob tutela, sob mandato de alguma instituição internacional. Ou seja, ao invés de garantir o Estado que os palestinos têm direito a ter, se buscam soluções alternativas. Há quem diga que é este o objetivo por detrás dessa proposta do corredor marítimo humanitário do Porto do Biden, etc. De outra maneira, no dia 8 de março, a União Europeia apresentou esta posição. Um sétimo tópico que eu queria citar aqui, para conhecimento, está certo? Agora, no dia 8 de março também, o cidadão que foi presidente de Honduras, de 2014 a 2022, um cidadão chamado Juan Orlando Hernández, ele foi considerado culpado por um júri estadunidense pelo crime de conspiração para tráfico de drogas. Ele teria, segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, abusado do poder ao aceitar milhões de dólares em propina de traficantes para proteger os transportes de cocaína para os Estados Unidos e financiar sua ascensão na política. Ele foi preso e extraditado para os Estados Unidos em abril de 2022, três meses depois dele ter deixado o cargo. Foi este tipo de gente que os Estados Unidos sustentou em Honduras na sua luta contra as forças de esquerda. Hoje, como vocês sabem, Honduras é governado pela esquerda, era governado pela esquerda no passado, quando houve um golpe de Estado com apoio dos Estados Unidos. E foi este tipo de gente que os Estados Unidos levou ao governo naquela situação. Um outro ponto que eu quero comentar aqui é o fato de que na China está em curso neste momento, ainda não terminaram ou estão para terminar no dia de hoje, duas grandes reuniões muito importantes, que são as reuniões simultâneas do Congresso Nacional do Povo e da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês. O Congresso Nacional do Povo é a Câmara, está certo? É o que corresponderia ao Congresso Nacional, está certo? Chinês. E a Conferência Consultiva é um organismo que não tem paralelo em outros países, porque nele estão representados diferentes segmentos políticos, diferentes partidos que existem na China, além do Partido Comunista Chinês. Muito bem, esses dois organismos, que são os que estão no topo da estrutura estatal chinesa, se reúnem neste período do ano e é um evento importante, porque é um momento em que decisões importantes são tomadas ou decisões importantes são anunciadas. A Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, ela se reuniu de 4 a 10 de março, está certo? Lembrando, hoje nós estamos no dia 11 de março, portanto, ontem, domingo, se encerrou a reunião. E essa reunião envolveu um número expressivo de pessoas, mais de 2 mil pessoas compõem essa Conferência Consultiva Política do Povo Chinês. São 2 mil pessoas que expressam 34 segmentos diferentes, o que inclui o Partido Comunista, inclui outros 8 partidos que existem na China e os diferentes setores religiosos, científicos, tecnológicos, etc. E, de 5 a 11 de março, portanto, está se encerrando no dia de hoje, é a reunião do Congresso Nacional do Povo, que, como eu já expliquei, é o máximo órgão legislativo da China. São 2 mil 980 parlamentares, que são eleitos para um mandato de cinco anos. Vale dizer que lá, diferente daqui, esse parlamento não fica em sessão permanente. As pessoas são eleitas e elas vão para reuniões que duram alguns dias e voltam quando há uma convocação extraordinária ou voltam para as sessões ordinárias que têm essas características. Vários dias concentrados em um determinado mês do ano. E entre uma reunião plenária e outra funciona uma espécie de birô permanente, está certo? Ou seja, um grupo menor que fica em sessão permanente. Muito bem, é importante para aqueles que querem acompanhar a evolução política chinesa ler o que vai ser divulgado nos próximos dias sobre as resoluções e sobre os anúncios feitos nesses dois eventos. A gente vai colocar aqui no site da Fundação Perseu Abramo tudo o que estiver disponível, evidentemente em português e em espanhol. Por fim, mas não menos importante, quero comentar com vocês aqui as eleições em Portugal. Teve eleições parlamentares em Portugal nesse domingo 10 de março. Primeira coisa a lembrar é que Portugal é parlamentarista. Ou seja, a eleição do parlamento é um parlamento unicameral. Esse parlamento escolhe, dentre os seus integrantes, aqueles que vão compor o governo, inclusive o primeiro-ministro. Existe um presidente em Portugal, mas não tem o mesmo papel. É um chefe de Estado, não é um chefe de governo. Não tem o mesmo papel do presidente aqui no Brasil. O Brasil é simultaneamente chefe de Estado e chefe de governo lá. O presidente é chefe de Estado e o primeiro-ministro é chefe de governo. Muito bem. Nesta eleição ocorrida ontem, para mim, ou traz anteontem para vocês, a partir de quarta-feira, domingo 10 de março, houve uma imensa participação. Houve, evidentemente, abstenção, mas a abstenção foi menor do que em eleições anteriores. Em 2019, a abstenção foi de 51%. Em 2022, a abstenção foi de 48%. E agora, a abstenção foi de 33%. Ou seja, uma queda expressiva de mais ou menos 18 pontos em relação a 2019. Muita gente que não estava votando compareceu para votar. Isso, em tese, é ótimo para a democracia. O resultado eleitoral, contudo, foi muito ruim para a democracia. Ganharam as eleições os partidos de direita. O partido mais votado foi a chamada Aliança Democrática, que, na verdade, é uma coalizão entre dois partidos, o Partido Social Democrata e o Centro Democrático Social. São partidos de direita que existem desde a época da Revolução dos Cravos, digamos assim, desde meados dos anos 70. Eles tiveram uma votação que colocou eles em primeiro lugar, mas muito perto do que ficou em segundo lugar, que foi o Partido Socialista. O Partido Socialista elegeu 77 cadeiras, a Aliança Democrática elegeu 79 cadeiras, duas cadeiras à frente. Se a eleição tivesse sido só isso, não haveria motivo para muito espanto. Afinal de contas, o Partido Socialista, na eleição anterior, conseguiu maioria absoluta. Dessa vez, perdeu a maioria absoluta e caiu para uma posição logo abaixo de quem obteve o primeiro lugar. Contudo, o resultado não se limita a isso. Em terceiro lugar, ficou um partido de extrema direita chamado Chega. Esse partido teve como resultado eleger 48 cadeiras. 48 cadeiras. Cresceu 700 mil votos em relação à eleição anterior. Então, nós não estamos falando de qualquer coisa. E, detalhe, o crescimento que o partido Chega teve nessas eleições, em números absolutos, é mais ou menos o mesmo, em números absolutos, de eleitores que antes não haviam votado e passaram a votar nessa eleição. Então, evidentemente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas há aí um sinal de que uma parte expressiva de eleitores que não haviam participado de eleições anteriores resolveram participar nessa eleição para sufragar a extrema direita. Bom, como é um regime parlamentarista, a pergunta é com quem a Aliança Democrática vai se compor para governar. O PS não quer. O PS já declarou que vai para a oposição. Por sua vez, a Aliança Democrática diz que não quer fazer a Aliança com o Chega, porque quer manter distância da extrema direita. Se isso prevalecer, há várias possibilidades, desde um governo de minoria, que a qualquer momento pode cair e serem convocadas novas eleições, até alguém mudar de opinião e acabar compondo com a Aliança Democrática o novo governo. De toda maneira, o que nós estamos percebendo no caso de Portugal é algo que a gente já comentou aqui em outras edições da Janela Internacional, que é o crescimento da extrema direita na Europa e não só na Europa. É um tema que deve nos preocupar bastante, que deve nos levar a discutir por que isso acontece e o que fazer para derrotar a extrema direita. Paramos por aqui e você agora segue ouvindo Jean-Jacques Kurliansky, da Fundação Jean-Johré, da França. Tenho que apresentar-me, me imagino, me chamo Jean-Jacques Kurliansky, sou colaborador da Fundação França Jean-Johré. Antes de começar, uma pequena parada, uma pequena explicação sobre esta fundação. Em 1992, o governo francês decidiu apoiar financeirmente a criação de fundações ideológicas. Então, há uma fundação democrata cristiana, uma fundação comunista, uma fundação liberal e uma fundação da família socialista que se chama a Fundação Jean-Johré. Todas essas fundações não são oficialmente fundações de partidos políticos, mas fundações de pensamento liberal, democrata cristiana e socialista, no caso meu caso, no caso da Fundação França Jean-Johré. Por que se chama Jean-Johré? Porque Jean-Johré é a figura histórica da esquerda democrática francesa, foi o fundador do Partido Unificado Socialista em 1905. Foi assassinado um dia antes da Primeira Guerra Mundial porque estava advogando para a busca de uma solução de paz, um diálogo entre França e Alemanha. O que o assassinou era um militante de ultraderecha. Então, quero falar hoje, muito brevemente, no tempo que eu tenho, da conjuntura política francesa. Temos diante nós no 9 de junho, uma eleição muito particular, uma eleição ao Parlamento Europeu, que é uma eleição particular, na medida em que é uma eleição com um sistema distinto ao habitual, proporcional, é como um sondeo que permite medir as relações de força entre partidos políticos sem que isso tenha uma consequência no funcionamento das instituições políticas francesas. e se escolheu só a deputados do Parlamento Europeu. Estas eleições, que são ubicadas entre as eleições presidenciais de 2022 e as próximas dentro de dois anos, apesar de tudo, permitem medir o contexto, o clima político do país. A campanha eleitoral começou este fim de semana com um primeiro grande reunião do partido de ultraderecha que se chama Renovação Nacional, que é o heredero do Frente Nacional, fundado por Jean-Marie Le Pen, antes, nos anos 70, que era um partido nostálgico da época da ditadura do Mariscal Pétain, um partido claramente antisemita, e pouco a pouco adicionou também um anti-islamismo, que tinha poucos votos, mas que agora, com a filha deste senhor, Marín Le Pen, que é agora a responsável, a futura candidata, e é a futura candidata à eleição presidencial, tendría, segundo nos dizem todas as encostas, todos os sendeos, mais ou menos, o 29% das intenções de voto dos electores. É um nível muito elevado. A lista que viria no número 2, depois da lista do Frente Nacional, é a do partido do governo Renascimento, se chama o partido do presidente Macron, com 19%, 10 pontos detrás da outra direita, e depois, com mais ou menos 8 ou 10%, vendriam distintas listas de esquerda, que é um dos problemas do clima, deste contexto atual, é, efetivamente, o problema conjuntural, a fragmentação do espaço de esquerda. Então, os electores vão poder votar por uma lista comunista, uma lista ecologista, uma lista socialista, uma lista da França insumida, que é um partido tipo Podemos na Espanha. Então, todas essas listas chegam muito longe das duas primeiras, e, sobre todo, da lista que vai apresentar, que vai apresentar, o Frente Nacional, com um jovem líder de 28 anos, como número 1 na lista. A pergunta para a força de esquerda, por que estas fragmentações, 1, e, 2, como a esquerda francesa chegou a esta situação. Em parênteses, tem que dizer também que esta situação não é particular à França. Há também situações onde a esquerda está com problemas. A outra direita muito alta na Itália, na parte flamenca da Bélgica, na Suécia, na Hungria, e vamos ver o que acontece na Espanha nas próximas eleições. Acaso não com o partido da outra direita Vox, mas com o Partido Popular, que é um partido de direita tradicional, mas muito radicalizado. como entender esta presença da outra direita conjunturalmente? Por que esta fragmentação da esquerda? E a que corresponde esta fragmentação da esquerda? O mais paradóxico é que, quando se diz a gente de plantear quais são seus problemas mais preocupantes, primeiro vem a inflação, o custo da vida, o nível dos salários, os problemas da vivência, e depois só vem não o problema da segurança interior, como em muitos países da América Latina, mas o problema da migração. saiu desde França, na ultradereita francesa, esta temática de vocês estão amenazados por uma ola de imigrantes que vai substituir a a população de origem, a teoria de grand remplacement, se chama em francês. Esta teoria, o Frente Nacional conseguiu imponerla ao conjunto da sociedade de um lado por a coerência em seu discurso, o repito sempre, cada vez que pode fazer nos meios de comunicação, na rua, nas redes sociais, a tal ponto que é uma temática que agora é também retomada e defendida por o partido da direita tradicional, o partido republicano, que é de tipo Macri na Argentina, por exemplo, ou do PSD no Brasil, no Partido Popular na Espanha. Então, este partido coloca, coloca, a temática migratoria número um em seus discursos para a opinião pública. Peor, o governo atual do presidente Macron, que conseguiu ganhar as duas eleições presidenciais oponendo-se ao Maitons, em palavras, ao Frente Nacional, está tentando retomar a temática migratoria, presentou um proxecto de lei sobre esta temática, que, no final, o único que conseguiu consolidar o discurso e o partido do Frente Nacional, dando a impressão que a problemática principal dos franceses, apesar do que dizem muitos sondeos, é a temática migratoria. Quando se plantea efectivamente a gente temática sondeos tomando a temática migratoria, a gente contesta, se colocou a temática migratoria em meio de outras temáticas sociais, colocou o social em primeira linha. A pergunta é, por que a esquerda não consegue retomar as temáticas sociais e imponê-las nos medios de comunicação em relação com a gente? não é certo que o contexto mediático não permite muito, eu diria, por o peso que está tomando a prensa, o nível de a situação da prensa e dos medios na França. Acaba de constituir um grupo mediático muito importante que está em mão de um homem de negocio muito rico o grupo Bologê que tem radio, canais de televisão editorial, tem a metade do sistema editorial francês em suas mãos e isso permite este discurso chegar a todos os lugares de França sem que do lado de esquerda haja uma capacidade de comunicação deste nível mas isso não desculpe os partidos de esquerda da necessidade que terem de encontrar uma linha de acção e de programação comum para evitar que a candidata do Frente Nacional seja elegida presidente de França nas próximas eleições presidenciais. foram mais de dois anos mas o que estamos vendo com a dinâmica da eleição europeia de um ponto de vista de esquerda é bastante preocupante. O que tem que dizer se um olha no passado então a evolução estrutural que permite entender a situação atual a caída do sistema imperial da União Soviética foi um elemento causal muito determinante. Entramos e depois da caída do Muro de Berlim a desaparição da União Soviética de parte dos responsáveis da direita francesa como em outros países europeos do mundo como o sentimento de uma abertura da possibilidade de acabar de negociar com as forças sociais e com os sindicatos ter outra opção mais dura de imponer uma relação de força mais favorável às forças empresariales mais favorável aos sindicatos às forças populares e também de parte do país em geral uma situação de incertidumbre França tinha dois elementos importantes em sua identidade política nos anos da Guerra Fria Um propôs uma espécie de disidência diplomática que começou com De Gaulle e seguiu com os primeiros anos de Mitterrand uma posição intermediária aliada dos Estados Unidos mas sem ser submetido com autonomia dentro da aliança atlântica relações de cooperação com muitos países do que se chamava então o terceiro mundo e em sua política econômica e social interior um sistema de planificação concertada cada cinco anos com um peso econômico muito forte do Estado que permitia ter uma política econômica industrial de desenvolvimento productiva e também uma política de construção de um Estado social que agora a direita e a outra direita estão contestando depois da caída do muro de Berlim então o presidente Mitterrand que tinha aparentemente não sabia como enfrentar o problema da reunificação alemã o problema da dominação eventual sobre a Europa da moneda alemã do Deutsche Mark sobre o continente europeu negociou com os alemães vocês abandonaram sua moneda vocês têm que reconhecer a fronteira com Polônia ou da Nice ou da Nisa e a cambio vamos a aceitar alguns limites em nossa política econômica e monetária o problema é que se impôs a França como muitos países europeus uma doctrina cada vez mais neoliberal reforçada também com a evolução que se seguia na Inglaterra com a senhora Thatcher ou desde o presidente Reagan nos Estados Unidos que criou um novo contexto cada vez mais difícil para a esquerda que agora estamos em França como os outros países europeus estão em um sistema integrado continental da União Europeia que quita capacidade de atuação em matéria econômica e social aos Estados não podemos devaluar a moneda porque é uma moneda comum do euro que está controlada por um banco central europeu totalmente independente então a nível da União Europeia também há uma delegação de competências em matéria econômica em matéria agrícola em matéria arancelária o que também ataca os Estados estão atados por esta transferência de soberania e mais com o pactado entre França e Alemanha impôs alguns criterios de presuposto do Estado de deficiência de inflação que limita a acção dos governos finalmente a recortar o estado social construído anteriormente a partir de 1936 o primeiro governo do Frente Popular em França e sobre todo depois da Segunda Guerra Mundial a partir de 1945 queda na Constituição francesa um preámbulo que funda o Estado social que França e os governos têm muitos problemas para respeitar então depois disso as esquerdas não só as francesas mas os europeus entraram em um momento de crise sem brújula porque não tinha mais instrumento e então privilegiaram todo o sociedade que é muito importante casamento entre pessoas do mesmo sexo lei autorizando o aborto fim finalmente mas voltaram onde? voltaram na rua na medida em que não podiam voltar por a vía das urnas o descontento social desafia a esquerda de duas maneiras atualmente um vocês sabem houve este movimento de chaleco amarillo mas antes outro movimento que passou desapercibido em 2013 de as boinas rojas atualmente há um movimento desde enero um movimento social nas escolas dos professores dos agricultores agora são os taxistas as enfermeras liberais então há toda uma de descontento social que não consegue escapar se escapa na rua ou o mais preocupante para a esquerda o electorado popular passou do comunismo e do socialismo ao frente de renovação nacional se adiciona que quando depois de Mitterrand a direita voltou ao poder com um programa de privatização do sistema bancário do Estado do sistema industrial do Estado com um resultado catastrófico em 20 anos na sua PIB a França perdeu 10% da sua capacidade de produção industrial o que limita também a possibilidade de atuação para um eventual governo de esquerda então com esses elementos estruturais uma conjuntura de divisão da esquerda houve em 2022 uma aliança de carácter electoral que permitiu reduzir a caída da representação da esquerda no parlamento francês mas se rompiu cada uma das famílias privilegiando seus interesses eu diria de patriotismo partidário é certo que há algumas diferenças identitárias entre estes partidos que representam mais o que se chamaria uma classe media liberal em matéria social mais que as categorias populares que querem reconquistar então o que queria plantear nesta primeira intervenção não tenho notícias muito alentadoras para os que estão ouvindo este diagnóstico da situação política francesa especialmente a situação da esquerda com estou voltando a isto esta situação paradójica de um país onde o eleitorado popular vota para a outra direita quando vota e um país onde se plantea a gente a falta de outra resposta possível não só da parte da esquerda mas da direita de os migrantes como chivo expiatorio de seus problemas a pesar também que muitos sondeos muitas encostas estão demonstrando que cada ano vai baixando a discriminação de tipo racial em França mas que mantém este contexto de discriminação mantém este contexto que tenta criar para ganhar eleições a ultraderecha a direita tradicional e a centro-derecha que está no poder atualmente com o presidente Macron então minha conclusão é que espero que o malo resultado que vão ter os partidos de esquerda todos na próxima eleição europeia sirve na França como em outros países europeos para enfrentar a realidade não só de maneira privilegiando a comunicação e o patriotismo partidário mas trabalhando um programa que efetivamente pode encontrar os problemas e as preocupações das maioria bom nada mais acho que estou chegando ao final do tempo que generosamente me deu a Fundação Perseo Abram muitas graças a todos e nos veremos penso eu para sacar o balance de as eleições do 9 de junho de 2024 ao Parlamento Europeu